eu sou israel gets graduando de educação física e hoje eu vim contar brevemente a minha experiência com pesquisa pela universidade positivo a pesquisa que estou participando ela relaciona genética e esporte onde dentro da pesquisa nós coletamos material genético de atletas de alta performance paralímpicos e analisamos essa genética com indicadores de performance esportiva a oportunidade de participar de uma pesquisa dessa é o conhecimento como a parte principal disso onde eu consigo pegar tudo aquilo que eu aprendi dentro de sala e aplicar como um futuro profissional em prática tudo isso me traz a uma oportunidade muito grande de estar com pessoas profissionais doutores que vão influenciar a minha vida profissional e o conhecimento que eu vou adquirir conforme o tempo a pesquisa o projeto te faz crescer como pessoa e como profissional o último projeto que a gente que a gente fez foi com os para atletas foi um campeonato brasileiro de para atletismo e esse foi um dos projetos mais gratificantes para mim ele além de me ensinar muito como mexer com pessoas com barreiras físicas e mentais às vezes ele também me fez pensar me fez refletir sobre o meu próprio mundo me fez refletir sobre o meu próprio cotidiano mas o mais importante para mim foi a troca de experiências que eu pude ter com os atletas eles mostraram uma nova forma de ver o mundo uma forma mais esperançosa e para mim isso foi muito importante e eu acho que isso contribuiu muito na minha formação porque eu acho que você não pode ter só a formação teórica só o que eles passam você tem que atrás das pesquisas que é uma forma bem ampla de você aprender novas coisas novas 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 visões